A gente se completa Bora galera! Olhei no céu e na lua ao seu olhar Tudo se iluminou, vi o amor refletir no mar Adormeci e tive um sonho bom Um beijo na boca me acordou Abrir os olhos e te encontrar Eu vou te amar Luz de calor, verão e sol Sou pescador e você é meu parampol É só você me tocar Que o nosso pouco começa A gente se completa Luz de calor, verão e sol Sou pescador e você é meu parampol É só você me tocar Que o nosso pouco começa A gente se completa A gente se completa Olhei no céu e na lua ao seu olhar Tudo se iluminou E o amor refletir no mar Adormeci e tive um sonho bom Beijo na boca me acordou Abrir os olhos e você é meu parampol É só você me tocar A gente se completa A gente se completa Luz de calor, verão e sol Eu sou pescador e você é meu parampol É só você me tocar Que o nosso pouco começa A gente se completa A gente se completa Luz de calor, verão e sol Sou pescador e sol Sou pescador e você é meu parampol É só você me tocar Que o nosso pouco começa A gente se completa A gente se completa